Música Quando eu assumi este governo, São Luís era uma das 50 cidades mais violentas do mundo. Saiu a nova lista este ano. Agora, São Luís está fora dessa lista das 50 cidades mais violentas do mundo. O Nordeste brasileiro tem nove capitais. E só tem uma capital nordestina que não está nessa lista, que é São Luís, a capital do Maranhão. E nós nos orgulhamos disso. Ontem, a maior universidade brasileira, a USP e a Universidade de São Paulo, falando sobre segurança pública no Brasil, disse que atualmente só tem três estados exemplares que estão conseguindo, de modo consistente, reduzir a violência. Paraíba, o Distrito Federal e o nosso Estado do Maranhão. E eu quero saudar os meus amigos policiais militares, civis. Quero cumprimentar meus amigos do DETRAN, bombeiros da perícia, todo o sistema de segurança pública. Quero me dirigir a todos que fazem o sistema penitenciário do Maranhão. Porque nós conseguimos, minha gente, tirar a penitenciária de Pedrinhas e todo o complexo penitenciário de São Luís e do nosso Estado da condição de exemplo mundial de caos. Agora eu posso ver a igualdade, cuidando do meu povo mais de perto. Deixa a mudança seguir em frente, a gente sabe que tá no rumo certo. Deixa o tambor bater novamente, gritar bem alto com força e amor. Quero ver Flávio Dino de novo, nos braços do povo ser governador. Vem Maranhão, com Flávio Dino de novo.